Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 4 de outubro. Parceria entre Sesc e o Susep investe na formação profissional de detentas em penitenciárias femininas do Estado. Às vésperas do primeiro turno, Ministério Público Eleitoral alerta para cuidados com a propaganda irregular na internet. A agência dos Estados Unidos inclui Rio Grande do Sul em maratona global para solucionar desafios relacionados à exploração espacial. No Dia Mundial dos Animais, a relação de amizade entre bichinhos de estimação e seus tutores. E tem também as atrações da agenda cultural para este fim de semana. A reintegração social e a reinserção no mercado de trabalho são o principal objetivo de um programa desenvolvido em três presídios gaúchos. O projeto, parceria entre o Sesc e a Susep, vai certificar mais 50 detentas este ano. Depois de passar por Porto Alegre, está encerrando a formação na penitenciária feminina de Guaíba. Em seguida, vai chegar ao município de Canoas. A mesa está colorida e as tesouras e agulhas funcionando no ateliê. A turma de 20 mulheres encerra mais uma edição do curso de costura criativa na penitenciária feminina de Guaíba. E os trabalhos vêm cheios de significado. A saudade dos filhos empodera e vira presente para a mais velha. Eu me sinto orgulhosa de mim também, né? Poder aprender. Como é que vai ser a hora que o presente chegar para ela? Ah, ela vai amar, vai. Vai, ela vai amar. Ah, já estou vendo minha filha já pulando. Ela gosta? Sim, ela gosta dessas coisas, enfeites, fuchicos, né? Eu acho que ela vai gostar bastante da bolsa, né? A parceria da SUSEP com o programa Envolva-se do SESC tem sete anos. 400 pessoas privadas de liberdade no Estado já se formaram nas oficinas de artesanato sustentável, que reutiliza resíduos doados por empresas. Resto de tecido e material de persiana que a gente trabalha mais, né? Botões, miçangas, e aí a gente vai transformando. Elas são bem dedicadas, são muito caprichosas nos trabalhos e foi bem fácil de introduzir a costura, fuchico, né? Ensinar a fazer uma bolsa. É a união de valores da responsabilidade ambiental com a social. A gente entrega um certificado, né? Do curso correspondente à carga horária. Então, nós escutamos relatos muitas vezes que é o primeiro certificado que aquela pessoa recebe na vida. E o artesanato, ele colabora muito com isso, com os aspectos de saúde emocional e de também acreditar nos potenciais, né? E nessa possibilidade aí futuramente de uma reinserção social, da possibilidade concreta de geração de renda. Logo que eu entrei aqui, me chamou a atenção que lá está escrito, ó, costurando a liberdade. Pois, de certa forma, cada retalho que elas estão unindo aqui representam aprendizado, troca de experiências, autoestima e oportunidades. A gente pode ver que elas se produzem para vir trabalhar. Seja através da unha, seja um batom, seja uma maquiagem. Então, isso trabalha a valorização da pessoa humana como um todo. Isso vai além do tratamento penal. O trabalho, ele entrega cidadania para essas pessoas. Então, nós estamos trabalhando efetivamente para devolver cidadãos melhores para a sociedade. E com planos de futuro. Eu tenho três filhas para sustentar. Então, é uma oportunidade também de eu, depois, estar ingressando até uma feira. Tem alguma coisa com as meninas aqui também, que a gente quer levar para a rua, a nossa amizade. Então, é uma oportunidade que a gente tem também de trabalhar lá fora. Porque o mundo aqui dentro parou, mas lá fora continua. A vida continua lá fora. E a gente já está esperando uma oportunidade de ir embora. De mostrar o que a gente é de verdade. A gente não é só presa. E também é uma forma de uma reintregação à sociedade, né? Porque a gente, às vezes, está presa e se sente presa. A nossa mente está presa. Mas a gente nasceu para ser livre. Bom, agora a gente fala de eleições. Porque estamos a dois dias do primeiro turno, que acontece neste domingo. E você sabia que, na internet, os candidatos só podem fazer propaganda paga ou impulsionada até hoje? Para entender melhor o que pode e o que fica proibido nessa véspera do pleito municipal, vamos conversar com o promotor de justiça, Rodrigo Lopes Ilho, coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do Ministério Público Gaúcho. Seja muito bem-vindo, promotor. Obrigada por nos atender. Cada vez mais as redes sociais, a internet, estão assumindo uma importância, um papel central nas eleições e na campanha. Mas surgem muitas dúvidas. Os candidatos até podem fazer postagens nas redes sociais ainda. Mas nada pago, certo? Boa noite. Boa noite. Uma alegria poder retornar ao programa, falar com todos os telespectadores da TVE. De fato, nós estamos chegando na reta final da campanha, uma campanha significativamente mais curta, de apenas 40 dias. E os prazos de propaganda eleitoral vão se encerrando paulatinamente. Na data de ontem, nós tivemos encerramentos em relação aos comícios. O horário eleitoral gratuito também cessou. E nessa mesma linha, a propaganda na internet, na forma de pagamento, também acaba sendo limitada. A partir de amanhã, ainda a gente vai ter espaço para algumas propagandas. Amanhã, o sábado, até as 22 horas, até as 10 da noite, vai poder ser permitido carreata, passeata, distribuição de panfletos. E os wind banners, que são aquelas bandeiras que se encontram ao longo das vias públicas, eles vão ser retirados às 10 da noite do sábado. Evidentemente que esses wind banners, eles são retirados e colocados todos os dias. Mas é importante ressaltar que as 22 horas de sábado cessam todas as formas de propaganda eleitoral, porque o domingo é um dia para o eleitor fazer a sua reflexão silenciosa sobre qual é a melhor opção em relação aos candidatos a vereador e prefeito. Agora, se o cidadão, um eleitor comum, encontrar uma postagem nas redes sociais e quiser compartilhar espontaneamente, isso não envolver nenhum pagamento, pode ou também não deveria ser feito às vésperas da eleição? No dia da eleição, a propaganda eleitoral toda é vetada. Então, no dia da eleição, qualquer tipo de postagem com conteúdo de propaganda é considerada crime. Antes do dia da eleição, ou seja, até sábado às 23h59, eleitores podem ainda fazer postagens, desde que evidentemente não tenha a questão do impulsionamento, porque esse tem um prazo de restrição temporal diferente. Agora, como o Ministério Público vai fiscalizar isso? Porque é um pouco difícil na internet e mesmo as punições, que tipo de punição está prevista? Para fiscalizar a internet, a gente tem a noção da amplitude, que é o ambiente virtual. Então, nós contamos também com a colaboração do cidadão, da cidadã que pode fazer o uso do aplicativo Pardal, verificando alguma irregularidade, encaminhar, direcionando qual é o município, qual é o candidato ou o partido envolvido ao Ministério Público. Evidentemente que não há pretensão aqui de fazer uma vigilância que se consiga controlar o conteúdo da internet. Isso é praticamente impossível. Mas se evidenciar que a propaganda da internet seja feita de modo irregular, é possível cogitar de sanções pecuniárias em relação àquela pessoa que faz a publicação e também em relação ao candidato quando há prova de que ele teve o breve conhecimento do ilícito. São multas que vão atingir a importância de 5 a 30 mil reais. E tem algum risco de a candidatura ser impugnada, um candidato eleito não poder assumir, por exemplo, por conta disso? Não poder assumir vai depender muito do julgamento tempestivo da ação pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Mas, evidentemente, se houver uma desinformação que seja qualificada, que atende quanto à integridade do processo eleitoral, que envolva discurso de ódio, que envolva algum fato que abale a normalidade do pleito, é possível também a gente pensar numa ação por uso indevido dos meios de comunicação social, que é o mau uso da internet, que pode, sim, redundar em cassação. O fato é que essa cassação, pela Justiça Eleitoral, exige um processo, exige um contraditório, uma boa defesa, que, evidentemente, não vai poder ser decidido até antes do processo eleitoral. Então, é possível, sim, em casos mais grátis, levar a cassação, mas há uma demora no processo, de modo que não vai impedir a diplomação, vai, sim, poder retirar a pessoa do mandato posteriormente a ele ter assumido, se comprovado isso. Perfeito. E no dia da votação, domingo, o que é considerado boca de urna? Que tipo de manifestação política é permitida? O que é possível no dia da eleição é que todo eleitor, todo cidadão, toda cidadã possa fazer a chamada manifestação individual e silenciosa, de preferência por determinado candidato, partido ou poligação. O que é essa manifestação individual e silenciosa? É, basicamente, poder se deslocar e poder, inclusive, comparecer ao local de votação na sessão eleitoral com alguma demonstração de simpatia por determinado eleitor, como, por exemplo, portando uma bandeira, uma camiseta, um disto com um broche, um boné. Isso é possível, a manifestação individual e silenciosa. Por outro lado, o que é vedado? O que é vedado é a aglomeração de pessoas portando material de propaganda ou qualquer tipo de aliciamento ou persuasão em relação a outros eleitores. Ou seja, embora o eleitor possa fazer a sua manifestação individual e silenciosa, não é permitido que ele aborde outro eleitor e tenha que convencer ou persuadir-lo por meio de propaganda a votar em outro. E isso configura o crime de boca de urna. Muito bem, dado o recado, obrigada pelos seus esclarecimentos. Conversamos com o promotor de justiça, Rodrigo Lopes Ilho. Obrigada, boa noite e bom trabalho nessas eleições. Uma alegria, mais uma vez, uma boa noite a todos os telespectadores, um bom trabalho para vocês e até uma próxima. Até. Lembrando que neste domingo, a TVE vai acompanhar o andamento da eleição em Porto Alegre com flashes ao longo da programação e também fazer a cobertura do resultado da apuração. E este 4 de outubro é o Dia Mundial dos Animais, data instituída em alusão a São Francisco de Assis, padroeiro da natureza e protetor dos animais. O santo viveu há 800 anos na Itália e de lá para cá, a relação de amizade entre os seres humanos e os bichinhos só fez crescer. Hoje em dia, eles já fazem parte da família. Eles têm o poder de agregar, de transformar o simples em especial, deixando sorrisos no caminho. Siomara tinha o Cadu quando encontrou o Paçoca. Literalmente no meio da rua, era uma meia-noite, e daí não aguentei, né? Levei ele para casa, pensei em depois colocar ele para adoção, né? E daí foi ficando, foi ficando, e está até hoje aí com a gente. Eu estruturo a minha vida também pensando neles, né? No passeio deles, né? Que é importante também eles conviverem com os outros animais, né? No Cachorródromo, no Largo dos Assorianos, eles encontram a Laila, adotada pela Maria Eduarda, que até então só tinha sido tutora de gatos. A cadela da minha avó estava preenha, e aí ela acabou dando os cachorrinhos. E a Laila foi a última a sair, a mãezinha não tinha mais força para botar ela para fora, e aí a gente teve que puxar. E até então eu era gateira, eu não era muito de cachorro, assim. E aí eu vi ela e falei, amor, primeira vista. Eu falei, bah, ela é minha filha, bem assim. O nosso país tem uma das maiores populações de animais domésticos do mundo. São mais de 160 milhões, de acordo com a Associação das Indústrias de Produtos para Pets. Gatos, cachorros e outros bichinhos fazem parte da família e tornam o nosso dia a dia muito melhor. Eu já era sempre apaixonado por cães, né? Então acabou unindo o útil ao agradável e também pelo fato de eu poder passar mais tempo com o meu, né? Então eu tenho, eu dedico 100% do tempo também a ele. Consigo trabalhar ao mesmo tempo, porque, como a gente sabe, né? A vida deles é muito curta, então, comparado à nossa, né? Então eu quero aproveitar cada momento, porque de qualquer maneira ele acabou mudando a minha vida. O Jonas trabalha há sete anos com hospedagem de cães e também como dog walker, ou seja, leva os bichinhos para os passeios diários. Eu prefiro pegar bem cedo, que é o horário que o clima está melhor, né? Então a gente vai, pega eles na casa dos tutores, dá uma caminhada, normalmente a caminhada é o fato de ir pegando eles, até a gente chegar aqui, que a gente dá parada, e eles vão correr, jogar bolinha, eles gostam muito de madeira, eles gostam dos brinquedos simples. Dos brinquedos simples aos mais variados, os serviços e os produtos fazem parte de um segmento especializado. O varejo pet contava em 2023 com mais de 50 mil estabelecimentos no país. O mercado reflete o vínculo de afeto com os bichinhos. É um pilar. Às vezes é estranho falar, mas ela é um pilar para mim, assim, não sei mais quem depende da outra, assim, é estranho não estar com ela nos momentos livres. Esse companheirismo o Rodrigo conhece desde julho, quando adotou o chumbinho em um dos abrigos organizados após as cheias no Estado. Quando surgiu a oportunidade ali com as enchentes, né, viu a postagem do... que ele estava disponível, né, para adoção, daí eu fui visitar ele, me apaixonei e a gente está junto desde então. No site Adote um Bichinho, muitos buscam um lar. As campanhas seguem ativas, pois o Estado tem 45 abrigos e mais de 3.300 animais disponíveis para adoção. Ai, o fofurizador! Essa turminha de heróis vai aprontar todas e muito mais em breve. Criativos aí na divulgação, né, para que a gente conheça novos bichinhos e Adote. Nós vamos agora a um breve intervalo, na volta tem a previsão do tempo e os preparativos no Rio Grande do Sul para um evento global da Agência Espacial dos Estados Unidos que acontece neste fim de semana. E tem também as atrações da Agenda Cultural. Em Porto Alegre, um fim de tarde com o céu limpo, neste momento no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 18 graus. Estamos de volta e vamos direto conferir a previsão para este fim de semana de eleições que vai ter predomínio de sol na maior parte do Estado. Confira no mapa. A instabilidade só deve voltar ao território gaúcho no domingo pela faixa oeste. É que um sistema de baixa pressão pode favorecer pancadas de chuva. Já o sábado vai ser de tempo firme, com céu aberto na região metropolitana e sol entre poucas nuvens nas demais áreas. O dia ainda amanhece com temperaturas baixas. Variação entre 10 e 26 graus em Porto Alegre. Mínima de 11 e máxima de 24 em Bagé. E em Vacaria, os termômetros marcam dos 9 aos 22 graus. Agora uma curiosidade. Três cidades gaúchas foram escolhidas pela Agência Espacial dos Estados Unidos para sediar o NASA Space Apps Challenge. São elas Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Porto Alegre. O evento acontece nesse final de semana e é uma maratona global de 48 horas que reúne talentos de todo o mundo para resolver desafios relacionados à exploração espacial. Quem traz mais detalhes em entrevista ao vivo é uma das organizadoras do evento, Aline Ferreira. Aline, seja muito bem-vinda ao Redação TVE. Como vai funcionar esse desafio, então, o NASA Space Apps Challenge? E quais são os principais objetivos? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Ele vai funcionar em, vai ser dois dias, né, 48 horas. E aí eles recebem 20 desafios, que são as equipes que escolhem quais os desafios eles vão desenvolver, né, que eles vão trabalhar. E aí eles passam o sábado e o domingo desenvolvendo os trabalhos lá no espaço do Inova Bento, né, que é onde a gente vai estar sediando o evento aqui em Bento. Nesse fim de semana em Bento Gonçalves, então você está ligada à organização de Bento Gonçalves, importante ressaltar. E que tipo de problema vai ser proposto, só para a gente ter uma ideia, assim, dos desafios espaciais? Tem vários desafios, né, são 20 desafios diferentes, vai tanto da área espacial mesmo, da áreas tecnológicas, da questão da sustentabilidade, então tem vários, são 20 desafios que eles disponibilizaram, né, e aí eles vão disponibilizar nesses dias os dados da NASA para eles poderem trabalhar. E quem é que participa? Tem algum pré-requisito? Necessariamente, assim, obrigatoriamente não. Quem tem interesse e conhece, mas normalmente são programadores, engenheiros, entusiastas da área tecnológica, então eles trabalham muito voltado a que todo mundo pode participar, assim, não tem um público muito específico. As inscrições já estão encerradas, certo, para Bento Gonçalves? Sim. E qual é a motivação? A motivação deles, porque tem prêmio envolvido também, inclusive uma viagem, certo? Sim, eles vão desenvolver, né, e aí eles vão enviar para lá, e se forem classificados entre os 10, eles vão conhecer o espaço lá, né, a premiação é ir até lá, passar o dia com os astronautas, com a equipe deles lá, e mais algumas outras premissões também, que conseguirem se classificar, né. Os participantes vão ter acesso a dados abertos, fornecidos pela Nase, e vão buscar, então, essas soluções criativas, inovadoras, tecnológicas. Quais são os próximos passos desse evento, o cronograma, quando é que acontecem as outras etapas? O resultado sai agora, um dos resultados sai agora, se não me engano, dia 20 e poucos de outubro, a primeira etapa, aí eles vão passar por mais algumas seleções, que daí é diretamente com eles lá, com a equipe deles lá, e aí o resultado final sai em dezembro, se eu não me engano, é entre 20 e poucos de dezembro também. Muito bem, então, esse evento relacionado à criatividade, tecnologia, evento da NASA, bem interessante, a gente vai acompanhando, e quem estiver curioso, fique atento também às próximas etapas, que ainda tem possibilidade de participar, quem sabe. Obrigada, então, pela sua entrevista, Aline Ferreira, uma das organizadoras do evento lá em Bento Gonçalves, nesse fim de semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. E além de evento da NASA e eleições, esse fim de semana também vai ter muitos shows, então vamos conferir a nossa agenda com as atrações culturais que vão movimentar a capital gaúcha. Nesta sexta, às oito da noite, Márcio Massa vai estar no Bárbaro Cervejas Especiais. Ele tem 35 anos de carreira consolidada em bares e pubs de todo o estado. No repertório, rock, pop, blues e jazz internacional. A entrada é gratuita. Também nesta sexta, mas às nove da noite, tem que ser a tango no Café Fon Fon. O grupo é uma orquestra típica que interpreta os grandes clássicos do tango argentino. A música portenha de ontem e hoje. E nesta sexta, ainda tem Péricles fazendo show de lançamento do álbum Calendário. O cantor e compositor de sambas se apresenta às nove da noite no auditório Araújo Viana. O espetáculo estava previsto para junho, mas foi adiado para este mês por causa das enchentes. Já a banda Riffmaker é a atração no Divina Comédia, sábado às nove da noite. O grupo, que está na estrada há mais de duas décadas, vai mostrar o trabalho autoral e tocar clássicos do rock, com tributo a bandas como Queen e ACDC. Também amanhã às nove da noite, Rafael Brasil se apresenta no Insano Pub. O cantor e compositor tem 30 anos de carreira e vai interpretar pop rock e música popular brasileira. O trio Kazumbá vai comemorar seu aniversário de sete anos no Espaço Cultural 512. Vai ser domingo às nove da noite, com muito forró e outros ritmos do Nordeste brasileiro. O nome do grupo faz referência a um personagem mascarado do Bumba Melboi, do folclore maranhense. E nós encerramos hoje com o conjunto que seja tango. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos na segunda-feira. Muito obrigada pela companhia, boa noite e ótimo final de semana de eleições a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.